Bom dia, meus amores, tudo bem? Eu só disse que já estou de novo para mais um vídeo aqui no canal E como vocês podem ver no título, hoje nós vamos ter um vlog Sim, um vlog Então, são exatamente 11 horas E eu já tinha que estar pronta, mas eu vou me preparar agora para ir para a escola e depois eu volto para aqui, ok? Eu já estou pronta para ir à escola, eu vesti isso São exatamente 11 horas e 40 e eu estou a desceir agora Pode ser pela espera, porque ele vai dando a funcionar, então, é isso Já estou aqui embaixo, já tem alguns colegas lá na portaria Então, acho que antes de chegar lá, eu não vou filmar Porque eu fico com muita vergonha, sei lá de filmar, em brindas todas as Perfeito, olha só, está metido Eu já terminei de fazer a prova, fiz a prova de matemática Agora estou a comprar comida com o Eric e o Gonçalo, que está lá atrás, anda tipo um disperso Então, eu já cheguei há algum tempo, mas eu estava a trocar de roupa para ir ao jantar do meu tio Que é no Benfica, eu cheguei às 17h50 e tal da escola E é isso, é que mostraram-vos como é que vai ser lá e tal Então, eu já estou aí, o taxi já chegou, então eu já estou aí para a casa do meu tio Não, eu já estou aí, eu já estou aqui Eita, ela é a minha prima, a Lia de Carvalho. Esses são os mostros do goste deu, eu vou deixar o vídeo dos mostros do goste deu na descrição, que eu super recomendo. Também foi o mostro do aniversário de 15 anos. Eita a nossa prática! Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui familiares, amigos, próximos é o dia mais especial da minha vida e eu agradeço a cada um que está aqui por estarmos a compartilhar esse momento não foi fácil foram muitas noites não dormidas muitos momentos de tensão e pânico em vários momentos eu pensei que não seria capaz pensei que os objetivos não seriam concretizados na meta estabelecida mas pronto, eu sou um rei e para todo o rei missão dada missão cumprida missão cumprida missão cumprida e na data estabelecida trazer aqui este canudo eu queria começar pela sobrinha mais velha que é a Vandércia se faz favor a Vandércia a Vandércia terá responsabilidade de passar o testemunho a Alia a Alia terá responsabilidade de passar o testemunho a Deise que eu és missão cumprida muito obrigado mas muito obrigado mesmo por tudo Volevoso Um canudo nervoso É tudo bom Em todas as festas tem um pato Para você já Minha filha querida Amada Já são 22 E só estamos Não sei aqui A maior parte da família A maior parte dos amigos já foram embora Eu já estou a ir embora São quase zero horas E eu estou saindo bem Sem garra na boca Então prova amanhã de física Ainda não estudei Amanhã Hoje é Terça Hoje é terça-feira Amanhã é quarta-feira Eu tenho um profissão de física E eu não estudei disciplina Eu estou na décima classe Olha minha escrava abriu a porta Uma segurança está aqui do lado Tá faltando a mamãe Vamos falar tchau Amanhã estou me estudando a fazer São exatamente zero horas E sei lá quantos minutos E eu ainda estou com a minha casa Porque nós ainda paramos nas bombas Saímos há pouco tempo das bombas Então Então né Eu esqueci de gravar o final do vídeo Por isso eu estou a gravar hoje São 2 de 5 Não São 3 de 5 Já 2020 E aquele vídeo tipo é do mês passado Ok O vídeo que eu vou fazer é do mês passado Nunca sou esse vídeo né Mas já Esse é o vídeo Espero que gostem Deixem muito like Subscrevam o canal E partilhem o vídeo com os meus amigos E fiquem bem Daniel Antônio Reis Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri